O experimento é feito nesta área totalmente orgânica, onde estão sendo testadas várias espécies. A área de sistemas agroalimentares, que faz parte do projeto de sistemas agroalimentares sustentáveis, onde a gente tem tanto essa parte produtiva, como nós vamos trabalhar a questão da transformação, do aproveitamento desses frutos e dos produtos aqui, como também a parte da cadeia curta, que é a questão da comercialização. Tanto nas feiras, que a gente está implantando, já tem três feiras no município, nos bairros de produtos orgânicos e artesanais, como também a questão da alimentação escolar, você propiciar para as crianças alimentos saudáveis. Entre as plantas estão as variedades de maçã, IPR Eva Rubi e IPR Julieta. 170 plantas ao todo. É uma parceria entre o Polo de Pesquisa e Inovação do Iapar de Pato Branco com a Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia do Sudoeste, que tem 15 instituições. Entre elas, a Uniwest, a Universidade Fronteira Sul, Instituto Federal e o TFPR. A gente tem a proposta de estar trabalhando a questão dos tratamentos fitossanitários orgânicos, mas também da gente ver como que a gente consegue fazer um itinerário técnico dessa cultura para os agricultores da região, pensando na produção orgânica. Então, nós pegamos duas cultivares que têm baixa necessidade de frio, que podem se adaptar perfeitamente a todo o sudoeste, e que a gente está pensando em ver como que a gente coloca para os agricultores a possibilidade de que você pode, sim, produzir maçã de qualidade orgânica aqui na região. Em que pese o experimento ser novo tem apenas um ano, entre os fatores positivos está a questão da precocidade. A colheita começou aqui no Pomar Experimental do Antigo Iapar no início de dezembro e termina agora até o dia 15 de janeiro, o que significa fruta antes no mercado, preço melhor para o produtor. São feitas avaliações da parte de degustação e daí toda avaliações físico-químicas, que seria peso de frutos, diâmetro, qualidade, grau BRICS, a parte de resistência à penetração dos frutos para saber o quão crocantes eles são. Toda essa parte é feita, está sendo feita na UTF-PR e uma parte está sendo feita no IDR em Londrina. Os resultados são animadores. Nesta região, a média de frio é de 230 horas ano, mas na atual safra foram apenas 180 horas. A condução da quebra de dormência e os tratamentos orgânicos adequados trouxeram bons resultados para os frutos que estão com muita qualidade. A gente não esperava essa produção nesse primeiro ano. Aqui, ainda que vocês estão vendo, já foi feita uma colheita e a gente fez um raleio das plantas, dos frutos, né? Deu aproximadamente seis, cinco frutos em cada caixinho, né? Que a gente diz, eu não sei se é assim que se chama, mas a gente deixou aproximadamente dois frutos só. Então a gente tirou uma boa quantidade de frutos e mesmo assim tem uma grande produção nesse primeiro ano. A maior produção espera-se ao terceiro, quarto ano, que é o pico de produção.